São das ruas das cidades, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes que a equipe de jornalismo da TV Alterosa começa cedo, apurando todos os dados e levantando todas as informações. E o resultado desse trabalho você acompanha aqui comigo diretamente dos estúdios do Alterosa em Alerta 1ª edição. Você por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa região com o Alessandro Boia na TV que o Mineiro vê. Oferecimento Azulim. Novos empadores, mais economia e praticidade. Azulim é qualidade start. Azulim é qualidade start. Azulim é qualidade start. Obrigado.